Esses testes que você falou Você tem acesso? Quais outros testes que você... Você falou que o do Onganou chama a atenção Pela potência dele Enfim, pelo cardio Tem algum outro teste de outros atletas Que você ficou sabendo Que chama a atenção ou não? Nesse documentário específico A gente seguiu alguns atletas por 4 meses Então tiveram vários resultados O Glover, por exemplo, foi um caso Que a gente ficou impressionado Porque até ele começar Ele tinha 38 anos na época que a gente chamou Porque ele tinha vindo de alguns resultados irregulares Estava numa idade que ele já estava com uma idade avançada Não sabia muito quanto tempo mais ele teria de carreira E aí eu fiz o convite Ele veio para a Las Vegas para passar um tempo Gravando lá no P.I.O. para esse documentário Inclusive está lá no Fight Pass Quem quiser assistir o Evolução do Combate E aí é impressionante como ele se reinventa Porque na primeira reunião O cientista chega e fala para ele Olha só, está tudo errado O metabolismo está errado O jeito que você treina está errado O jeito que você come está errado Você tem que dormir mais E aí ele entendeu que ele precisava treinar inteligente E usar a ciência a favor dele Então os números dele nos testes Não foram os melhores Mas ele entendeu que ele podia usar aquilo a favor E ele começou um processo ali Para se reconstruir Para chegar ao cinturão E foi o que aconteceu Ele realmente A partir do momento em que ele começou A entender como é que funcionava Como é que era descanso Porque ali é tudo meio que junto Assim, na verdade, né São vários profissionais que são excelentes Desde fisioterapia, nutrição Eles meio que juntam todo mundo ali Para o atleta entender tudo Fornecem alguns aparelhos até Para o atleta entender Quando ele acorda Ele faz o teste lá Ver se ele pode treinar ou não Se ele está descansado Se não está Enfim Tem uma série de tecnologias ali também Que estão disponíveis E com base nisso Ele foi melhorando E ele foi melhorando E ele foi melhorando E foi se sentindo melhor E foi ficando rejuvenescido E virou campeão aos 42 anos de idade, né Então não é que foi um milagre Não, ele realmente Entendeu que ele tinha como chegar Ao cinturão E foi começando, né Um passo de cada vez E usando a tecnologia A favor da ciência, né E também do organismo E conseguiu chegar ao cinturão Então o Glover é um caso de sucesso, né E foram outros atletas lá Então assim Foram bastante atletas Que a gente acabou seguindo Recuperação de lesão, né Acompanho o Tiago Marreta Que após a luta com o John Jones Lesionou os dois joelhos Teve que fazer cirurgia Nos dois joelhos E em dois meses Ele estava andando Ele saiu daqui de Las Vegas Andando, entrando no avião Andando Depois de fazer todo o processo De fisioterapia aqui Com a Heather Linden Que é na verdade A diretora de fisioterapia Do UFC Performance Institute, né Aqui em Las Vegas Então São vários casos, assim Que é impressionante de ver Assim, né Como a ciência E a estrutura que o UFC oferece Também para esses atletas Ajuda para que eles consigam Ter uma carreira também Mais sólida E, enfim Ter melhores resultados Dentro do octógono Fala pessoal Meu nome é Fábio Kutakal Sou professor de Jiu Jitsu Pesquisador da história do Jiu Jitsu Vale Tudo MMA E também dirigi vários documentários Sobre esse tema Estou aqui para convidar vocês Para participar do meu curso Da história do Jiu Jitsu e MMA Você que é fã de artes marciais É praticante E acha que é muito mais importante Os aspectos filosóficos De transformação Que a arte marcial pode trazer Esse curso é ideal para você Entre em contato Que eu tenho certeza Que esse curso vai ajudar você A se transformar Num artista marcial Muito mais completo Obrigado 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 Obrigado